A primeira Copa Cianorte de boxe aconteceu no último sábado, dia 7 de maio, na Academia Thai Box. O ringue montado na própria academia satisfez a todos os lutadores que vieram de Cianorte, cidades da região e até do interior paulista. Várias regras e tem médicos, paramédicos, tudo, muito seguro no esporte. Tem todos os equipamentos de proteção, protetor bucal e tudo. Inclusive para quem não quer fazer as lutas, serve também para defesa pessoal, para condicionamento físico. Sim, o condicionamento melhora muito. Vocês irem quantos de lá? Cinco. Para ganhar aqui? Com certeza. Os combates fazem parte da vida de qualquer lutador. É um momento onde todos querem estar, testar tudo aquilo que aprenderam. Para muitos, um instante de violência. Para outros, o ápice da técnica e da boa forma. Hoje, a Academia Thai Box de Cianorte promove vários eventos como este durante o ano, que serve também para uma troca de experiência com alunos de outras academias. O atleta treina, treina, treina para um dia ele mostrar dentro do ringue o que ele aprendeu. Então, se ele só fica treinando na academia, nunca vai competir, não mostra que ele está bem, que ele está conseguindo uma técnica boa, o aluno acaba desistindo. Tem aqueles atletas que treinam só para queimar caloria, tranquilo. Mas quem sonha um dia ser lutador, tem que adquirir experiência em campeonato pequeno. A gente vê como que é daqui e vão sair vários outros campeões. Ao lado do ringue, foi montada uma área VIP para os convidados e familiares dos lutadores. Tudo para que eles pudessem acompanhar de pertinho as lutas. A cada golpe, uma vibração, um incentivo. Os combates foram divididos em várias categorias, isso de acordo com o peso de cada lutador. Lembrando que a Academia Thai Box de Cianorte já revelou importantes campeões paranaenses e brasileiros. Esta foi a primeira Copa Cianorte de Boxe. Estrela Copa Cianorte de Boxe.